Bom dia, uma excelente semana pra todos vocês. Hoje é segunda-feira, dia 11 de novembro de 2019. A semana só tá começando e eu espero que a sua energia esteja lá em cima. Mas se não tiver também, fica tranquilo, fica tranquila, porque a gente deixa você lá em cima, viu? O objetivo nosso é que você aprenda cada dia conosco aqui em nosso programa. Espero que você esteja curtindo a programação da TV+. Aliás, tem um monte de ofertas bacanas aqui na emissora, vários programas diferentes. Tem esporte, tem programa de... pras crianças, da Cláudia. Enfim, tem de tudo aqui, não é? Tô certa? Tô exagerando, gente? Não tô, não é? Tem pra todos os gostos. Mas, por falar em gostos, pra quem me conhece, sabe que eu sou uma mulher baixa. Eu tenho um metro e meio de altura, gente. Vocês acreditam? Às vezes as pessoas me encontram na rua e falam, nossa, como você é pequenininha. Você não parece na televisão, você parece ser muito grande. Aí eu falo, pois é, as aparências enganam. Por que eu tô dizendo isso? Porque eu vou receber aqui em nossos estúdios uma moça, também baixinha, que se especializou em moda para mulheres baixas. Olha que incrível! Eu, geralmente, aqui no programa, sempre comento. Olha, manda direct pra mim, manda mensagem de sugestões de pautas, o que vocês têm pra oferecer, se a vizinha faz artesanato, se a mãe mexe com culinária. E ela fez isso. Ela me enviou uma mensagem dizendo que ela fazia moda para mulheres baixas e que ela gostaria de me apresentar a marca dela. E eu tive a honra de receber, aliás, vou ter a honra de recebê-la aqui em nossos estudos. Mas também, além dessa moça linda, simpática e muito talentosa, eu vou receber o cantor Shaw, que, aliás, está com indicação para o Grammy Latino de 2019, que acontece, aliás, essa semana lá em Las Vegas. Quanta coisa legal aqui em nosso programa, não é? Deixa eu mandar um beijo especial para o Rogério e também para a Denise, responsáveis hoje pelo meu stylist, né? Posso falar assim, não é? Maquiagem, cabelo. Hoje eu convidei o Henry para vir aqui. Eu falei, Henry, hoje você é só VIP do VIP. Só vai ficar assistindo, porque hoje é o Rogério e a Denise que vão comandar tudo. Então, ó, beijo especial para o Henry, para o Rogério, para a Denise e um beijo especial para você também, que está nos acompanhando nessa manhã, tá bom? Vamos, então, ao encontro dessa moça, que é baixinha, igual a mim, mas ela criou uma marca especial para mulheres baixas, uma marca especial de roupa, que, aliás, deixa eu mostrar aqui o meu look, tem como mostrar já? Olha aqui, ó, esse look que eu estou usando é da marca dela. E sabe o que me chamou a atenção? Que, geralmente, eu sempre tenho que fazer barra, tenho que puxar, tenho que ajustar. Eu coloquei a roupa, mas caiu feito uma luva. Olha isso, deixa eu ir mais para trás, tem como mostrar? Olha aqui, ó, só empurrar a rodinha, empurra a rodinha para trás, empurra a câmera. Vamos lá, olha aqui, ó, olha aqui, olha aqui o look completo. Ah, vocês estão querendo fazer suspense, né? Ah, mostraram, olha aqui, ó. Olha aqui, gente, moda para mulher baixa. Que tudo, nunca tinha ouvido falar, mas agora você vai conhecer. Estou falando da Juliana Trivelato, que é empresária e designer de moda e faz moda para mulheres baixinhas. Seja bem-vinda, Juliana. Obrigada. Obrigada, viu? Deixei o encontro da Juliana, é Juliana mesmo, não é? Isso. Gente, que ideia fantástica essa sua. Como surgiu essa, bom... Geralmente... Porque olha aqui, olha a moça, olha o tamanho. É para ficar em pé, é melhor, né? Fica em pé para você responder a minha pergunta. Não dá, não dá, é só do seu lado para a gente comparar. Deixa eu levantar para vocês verem. Olha aqui, gente, olha. Eu consigo ser mais alta que ela. Quanto você tem de altura? 1,47. É a única mulher que eu conheci que é mais baixa do que eu, porque eu tenho 1,50. Toda baixinha fica feliz quando encontra alguém menor, né? E comemora. Gente, baixinha mesmo. É que eu estou de salto e ela também está. É o meu pequenininho. Mas o meu é um pouquinho mais alta e ela é um pouquinho mais baixa. Vamos contar a sua história? É, foi daí, né? Eu acredito que sim, né? Todas essas ideias surgem de uma necessidade, né? Sim. Essas ideias diferentes. E eu sempre tive dificuldade, que nem você falou. Barra, ombro, manga. Tudo isso é diferente, né? Na modelagem petite, né? Que a gente chama, que é um termo internacional. Que significa pequena em francês, né? Chama petit, significa pequena. E aí, me conta. E aí você pensou, puxa vida, eu tenho dificuldade de encontrar roupa pra mim, então eu vou montar uma loja, é isso? É, a gente está acostumada a ver moda plus size, né? Já não é mais uma coisa assim, novidade. E aí eu parei pra pensar, poxa, por que que tem o tamanho grande, mas não tem o tamanho pequeno? E eu senti a dificuldade, dificuldade, às vezes até cheguei em marcas e falaram, poxa, vocês não fazem, não tem tamanho pequeno. Mas de tanto que a gente cansa dessas dificuldades, aí eu falei, não, eu mesma vou fazer. Porque eu sempre fui apaixonada por moda. Não é uma coisa de agora. Eu não me formei em moda, mas eu tinha um blog, enfim, aí eu decidi fazer desenho. Não tinha essa pretensão no começo, mas foi surgindo, as coisas foram se encaixando. E eu falei, já que eu estou fazendo esse curso, né? Deu certo. É, o duro foi ter coragem pra começar, porque empreender no Brasil não é fácil. É difícil, né? Ainda mais pra um segmento, né? Porque é bem segmentado. Existe muita procura pra mulheres baixas? Existe. Sério? A média de altura da brasileira é 1,60. Mas as suas roupas vestem de que altura a que altura? Até 1,60. 1,40, 1,60 mais ou menos de altura. Então, de 1,40 a 1,60. Tá dentro do meu padrão, gente. Incrível. Bom, aí você teve a ideia de criar essa marca que chama-se? Oui Petite. Oui Petite. É, o Petite é um termo francês, então o oui é o sim, né? Em francês, sim, pra Petite. Tudo isso. Sim, pequenas. Sim, temos. Nós temos roupa pra vocês. Não é? Agora você também dá dicas de como alongar a silhueta? Porque, por exemplo, tem roupas que às vezes eu coloco no corpo, às vezes eu vejo num manequim ou vejo alguma amiga minha, a Alexandra, por exemplo, a Godoy, ela tem um corpo maravilhoso. Aí às vezes eu olho e falo, gente, como ficou linda essa roupa e você? E eu digo, mas se eu colocar em mim, eu vou parecer um multijão de gás, não vai dar certo, não é? Tem dicas pra gente alongar a silhueta, as mulheres baixas? Tem, muitas. Eu dou lá no meu Instagram, que eu tenho Instagram pessoal, né, de influenciadora, também dono da marca. E tem tudo isso. E não é só dica, né? As roupas que a gente faz já são preparadas pra alongar. Por exemplo, esse colete que eu tô usando. Ele é inteiro de uma cor. Ele tem um cinto que não vai quebrar a silhueta, que não vai dar aquela achatada, né? Que a gente fala, usar cinto fininho ou usar um look todo da mesma cor, lista. Esse seu conjunto tá maravilhoso. Ai, obrigada. Já tô querendo pra mim, já. Eu quero tudo da loja dela pra mim. Porque eu vou colocar e vou sair andando. Isso é espetacular, gente. A costureira não vai mais me ver. A costureira ganha uma fortuna comigo. Essa é a maior dificuldade que a gente tem. Comprar uma roupa e já conseguir usar. É verdade. Eu sempre contava que eu ia comprar e ia ficar lá uma ou duas semanas na costureira até eu poder ver. Aquela ansiedade é... Nós temos fotos pra ver alguns looks? Tem algumas fotos? Tem? Tem fotos? Deixa eu rodar então algumas fotos e alguns looks pra mulheres baixas. Vamos falar desse look. Essa calça, ela tem uma história. Qual é a história dela? Eu tenho... Eu tinha uma calça jeans que eu comprei em viagem e não experimentei. E ela tinha um detalhe no joelho igual essa calça. Só que eu fui vestir e eu já não tava mais perto, não podia trocar. E eu percebi que o detalhe no joelho veio parar na canela. Ai, meu Deus. Eu já passei por isso várias vezes. Rasgo no joelho, sempre fica lá pra baixo. Vestido com renda, não tem mais renda, a renda vai embora. Aí, a primeira peça que eu desenhei foi essa. Que foi uma calça que ela tem umas costuras no joelho que realmente ficam no joelho. Isso te deixou feliz, né? Super. Porque você queria o detalhe no joelho, não na canela. O zíper na barra, ela tem zíper na barra também. E aí, então, tudo começou com essa calça. Tudo começou aí. Que legal. Vamos ver o próximo look. Deixa eu ver. Ah, listra pra mulheres baixas. Como a gente deve usar? Listras, ou você usa na parte de cima, ou você usa no look inteiro. Qualquer listra favorece. A gente só tem que evitar listras muito largas. Porque é aquela questão de proporção. Se a listra é muito larga, vai parecer que você é menor dentro da peça. Então, pra mulheres pequenas, listras finas. Listras, estampas pequenas, tudo isso. Tudo que for mais miudinho, favorece. Favorece. Tem alguma cor que favorece mulheres baixas? Específica, não. Não? Não. Deixa eu ver a próxima foto. Usar o look monocromático já alonga. Eu sempre digo isso pros meninos que trabalham comigo. Eu digo, tá vendo? Tem que usar cores monocromáticas. Tem que usar um look monocromático que vai me alongar e vai me deixar maior. Não é? Tá bem alta agora. Olha o detalhe da calça. É o zíper ali na barra. É de couro a calça? Ela não é couro, é fake, né? É um tecido resinado. Legal. Deixa eu ver a próxima. Esse é o seu colete. Esse é o meu colete? É. Eu fiz um vestido, você percebeu? Ele é pros dois usos. Ah, garota. A gente acha que tem a foto dele como vestido aí também. Então aí você tá usando como colete. Como colete. Já aproveitei e já usei como vestido. Ele serve tanto no inverno quanto no verão. É bom porque é uma peça que você pode usar em duas situações, não é? Olha ele aí. Como vestido até sem nada por baixo. Ah, ele como vestido. E você que é modelo da sua marca. Não tem modelo melhor pra usar a marca dela, não é, gente? Até porque as pessoas já me conhecem de falar sobre isso no meu blog, que eu tinha um blog, tem Instagram, então já tem ali umas 20 mil seguidoras que já estão acostumados com a minha imagem, né? Entendi. E isso é ótimo, não é? Deixa eu ver a próxima foto. Também a calça com uma camisa. A calça com uma camisa. Essa camisa também. Olha, acho que essa calça é um dos carro-chefes da sua empresa, não é? Deve vender muito. Essa e o blazer. Eu vou dar uma olhada lá, vou dar uma pesquisada nessa calça. O blazer é um dos que mais vende também, porque a gente tem que reconstruir um blazer, né? Praticamente comprar fora. É muito difícil. É difícil. Comprar em lojas. Aí esse é o que eu tô vestindo. Esse é o conjunto, é um terninho. Isso. Tem a saia, tem saia também. Ah, tem saia? Dessa mesopadronagem. Que lindo e chique, né? Estilo alfaiataria, né? Essa é a dificuldade da mulher pequena, né? É verdade. Que assim, malha, camiseta, a gente até encontra mais fácil. Mas alfaiataria você não consegue comprar na sessão infantil. Agora uma dúvida que eu tenho. A sua marca é feita pra mulheres de 1,40m a 1,60m. E tem tamanho PMG? Tem tamanho PMG. Agora a gente tá vendo como a próxima coleção ainda vai vir com tamanhos um pouquinho maiores do que o pessoal tá pedindo. Ah, é? Porque a baixinha, ela é pra baixinha, não é pra pequena, né? É independente da altura. Tem plus size baixinha. Então a gente tá aumentando a grade conforme tá tendo a demanda. Que legal, que bacana, viu? Nossa, fiquei muito feliz de conhecer sua marca. Viu? De verdade. Eu sempre digo aqui no meu programa, gente, manda mensagem pra mim sobre as coisas que vocês fazem, sobre dicas. E quando eu vi a mensagem da Gil, eu fiquei muito feliz. Eu falei, gente, que bárbaro isso, né? E é bom a gente também poder divulgar esse tipo de trabalho, porque talvez estejam nos assistindo nesse momento mulheres baixinhas que tenham a mesma dificuldade que eu e a Gil temos, né? Não é só plus size. É o 8 e o 80. É igual sapato. Que número você calça? 33. Eu calço 32, meu amor. Nossa. Meu Deus. Um pé é 32 e o outro é 33. Olha a dificuldade também. Não é? Ainda não vende um sapato de cada, né? Que nem biquíni. Ainda não, infelizmente. Qual é o seu Insta? É oui__petite. Esse é o meu Instagram da marca e tem o arroba giltrivelato com dois Ls, que é lá onde eu dou mais dicas, né? Legal. E você tem loja física ou você vende só pelas redes sociais? Hoje só e-commerce. Só e-commerce. Então, se eu quiser adquirir as suas peças, eu tenho que acessar o seu Insta para poder escolher as peças. Isso. E você entrega para todo o Brasil? Brasil inteiro. Bárbaro, gente. Você, mulher pequena, tinha que colocar a música do Roberto Carlos. Tem uma música do Roberto Carlos que chama Mulher Pequena. Ai, 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 essa voz doce serena. Conhece? Não. Essa coisa delicada, coisa de mulher pequena. Estou pedindo para eu parar de cantar que não dá certo, gente. Pronto, acabou. Já cortaram o meu barato. Adorei, Gil. Obrigada, viu? Imagina, obrigada você pelo cliente. Sucesso. Eu que agradeço. Obrigada, amor. E eu vou para um rápido intervalo e já já a gente volta com música de qualidade. Com o Chau, não saia daí. Ele é indicado ao Grammy Latino 2019. Tem música, tema de novela, tem tanta história. E por coincidência, nós estávamos conversando agora há pouco, temos amigos em comum. Estou falando de Chau. Seja bem-vindo. Obrigado, Isa. Obrigado pela recepção ainda da TV ABC. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui com a esposa do Maurício Manieri. Que lindo. Você sabe que às vezes as pessoas me encontram e não sabem, né? Que eu sou esposa de Maurício e filha do Gilberto. Aí quando eu começo a conversar, aí a pessoa começa a falar e ela fala, peraí, mas você é aquela? Aí eu digo, é, está um pouco diferente, né? Não estou na TV, né? Agora eu queria que você contasse um pouco da sua história. Como você começou? Você é cantor, compositor? Eu comecei essa carreira em 2009. Adotei o nome de Chau em 2008. E comecei essa carreira artística desde então. E tentei no começo gravar em Goiânia. Para quem não sabe, além do sertanejo universitário... Você é de Goiânia? Sou de Goiânia. Cresci lá. Para quem não sabe, além do sertanejo universitário e do sertanejo romântico da década de 80, né? A gente tem muito rock também, underground. É verdade. Lá tem dois festivais muito grandes, o Goiânia Noyes e o Bananada. É verdade. Inclusive, uma vez eu fui a um show do Capital Inicial lá. Um sucesso lotado. O rock está presente bastante lá. E por causa do Sepultura, na década de 90, muita banda quis cantar inglês, né? Porque o Sepultura foi um sucesso, né? E eu fazia um country rock com letras em inglês. Eu compunho em inglês. Ah, você compunha em inglês? É, eu até hoje compunho. Você acha mais fácil compor em português ou em inglês? Ah, em português. Português. Assim, termo de rima, em inglês é mais fácil. Mas como o vocabulário meu não é extenso, igual um nativo, eu sofro um pouco, às vezes, para pesquisar algum sinônimo e tal. Mas eu gosto de compor em inglês, eu gosto muito. Eu gosto muito da cultura canadense, norte-americana, australiana, inglesa mesmo, né? Então você começou cantando um new metal, que a gente chama isso? Não, não. Foi country rock. Foi country rock. New metal tinha 19 anos. Ah, com 19 anos. Foi quando o Maurício estava estourado. Meu Deus. Essa época era rock pesado mesmo. E aí eu fazia letra em inglês. Ah, então começou com o new metal, não começou com o new metal, começou com country. Não, country rock 2010. Country rock 2008. Depois veio? New metal lá atrás. Lá atrás. 1989, 2000. Ah, entendi. E eu comecei a... Eu fui gravar um primeiro disco, fazer um primeiro trabalho. E aí, quando eu conheci o Felipe Rodatti e a Constança, da Toca Discos, que eu estou com eles hoje, né? Esse trabalho de chegar agora ao Grêmio Latina é muita obra deles também. Lógico que é minha também. Acho que é o conjunto da obra, né? Da minha família, né? É, o conjunto da obra. Mas ele falou, olha, Chau, te falar uma coisa, é muito difícil cantar em inglês no Brasil. Eu falei, eu sei. Eu às vezes memorizo uma letra do Bob Dylan em inglês e é muito grande, né? E acaba que só o refrão que marca a gente das músicas, né? O próprio Wazies também, né? Que tem músicas assim... E hoje em dia, mais do que nunca, porque antigamente você tinha no rádio músicas que tinham 4 minutos, 5 minutos. Hoje em dia, 2 minutos e meio já é muito pra rádio. Tudo mudou. É, verdade. Bom, e aí é muito difícil comunicar com o público, sabe? Eu, Isa, também tenho esse lance, assim. O pessoal não entende o que você está falando, às vezes, na letra. E não é todo mundo que vai querer traduzir. Ainda mais nessa conversa fluida atual de internet, Spotify, né? Porque eu vou falar por mim, quando eu vou ouvir um álbum novo, às vezes eu não consigo terminar, né? Porque você está, às vezes, no computador ouvindo um Spotify, alguém te manda mensagem, um e-mail e você para de... Para no meio. Você não está ouvindo mais, você está lendo. Diferente de antigamente, né? Você botava o vinil. Nossa, era todo novo. O telefone era fixo, né? Às vezes, a gente até desligava o telefone para ninguém incomodar. Isso quando não tinha um cadeado que você não podia usar. É, na rodinha, né? É, é. Então, e aí, ele falou, cara, canta em português. Você tem uma música linda em português, que é Sabiá, que vai estar no DVD que a gente lança agora. Tem como você cantar um trechinho? Tem. Vamos aproveitar, né? Aliás, ela é a mãe desse projeto, né? Legal. Sabe lá, aonde o tempo é solto, a vida corre mansa e eu ando devagar. Quero ir lá, pois a alma clama a sombra. O sol me dá o pão e a água eu bebo em paz. Que lindo! Um aplaudo assim. Ai, caiu quase a ficha, parabéns! Lindo! Obrigado, Luiz. Muito bonito, muito bonito. Agora, sua família é de músicos? Não. Não? Mas meu pai foi radialista há muitos anos. Dos 16, meu pai estudou comunicação social, tentou entrar para a TV. Fez teatro aqui em São Carlos. Qual é o nome dele? Ah, ele hoje é advogado. José Deste. Todo mundo chama de Deste. O nome artístico era Deste. Não. Não? Não sei. Não. Minha mãe fez ele voltar para Brasília. Nessa época eles moravam em Brasília. Ah. Brasília estava em 78, né? Você acha que ele teve grande influência, então, para que você seguisse essa carreira? Quando eu nasci, eu acho assim, eles deviam estar ouvindo música, né? Com certeza. Quando te fizeram também. É o que eu estou falando, é isso. É isso que eu falei, né? Quando eu nasci. Agora, me diz uma coisa. Mas é verdade que esse ano vai sair ainda um DVD? Ainda esse ano? Vai, vai sair. Qual é o nome do DVD? É... Chau ao vivo na Toca do Bandido. E aonde foi? Aonde é essa toca? A Toca do Bandido. A história é muito legal. Como é que eu fui parar também lá, se quiser ouvir? Claro, eu estou aqui para ouvir, para conhecer a sua história. A Toca do Bandido é o seguinte, era o estúdio fundado pelo Tom Capone. Tom Capone foi um cara que trouxe o Raimundos de Brasília. Nossa, conhecidíssimo o Tom Capone. É, trouxe a Cássia de Brasília. Ele era o guitarrista da Cássia Heller, né? Acho que essa geração nem sabe ainda quem é Cássia Heller. Infelizmente, conhece Cássia Heller? Conhecem? Todos conhecem? Conhecem. Porque aqui, às vezes, eu pergunto e eles não conhecem. Aí eu falo, gente, como é que não conhece? Meu Deus. A Cássia, hoje, ela estaria fazendo muito mais sucesso, né? Com certeza. Ela era genial. E eu lia muito os encartes, as fichas técnicas dos discos, dos LPs. E quando eu comprei o Amor para Recomeçar, do Frejá, eu fiquei encantado com aquele disco, sabe? Um disco que se ouve ele do começo ao fim, sem cansar, né? E sem mudar a faixa, sem pular de faixa, né? Incrível aquele disco, incrível. Eu não sabia qual era a faixa melhor. Que ficou famosa o Amor para Recomeçar, né? Que ele faz uma adaptação do polêmico do Vitor Hugo, né? E aquelas segredos, né? Procuram. Bom, aí ele estava lá gravado no estúdio Toca do Bandido. E eu fui estudar sobre o Tom Capone. Já tinha internet, né? 2001, 2002. E aí eu ficava observando o trabalho dele. Aí eu vi que ele gravava o Nando Reis e os Infernais. Que foi onde a Cássia conheceu o Nando Reis, né? Essas gravações, esses ensaios e tal. E assim, tudo que saiu dali eu gostava muito. O Tom morreu em 2004. Em 2009, eu tive a oportunidade de gravar um disco de quatro faixas. Com um orçamento maior. Ele sofreu um acidente, não foi? Foi, um acidente morto. Lá em Los Angeles, não é? Acho que foi. É, ele estava lá em Los Angeles. É, tinha acabado de ganhar o Grammy da Maria Rita, né? É. É, eu lembro do DVD da Maria Rita que saiu, sabe? Ficou incrível. E eu estava com essa oportunidade. Aí eu pesquisei alguns estúdios e falei para minha esposa, assim. Falei, Raca, será que está aberta ainda a toca do bandido ainda? Porque o Tom morreu tem quatro, cinco anos, né? Ela liga. E eu liguei assim, eu conhecia eles. Mulher sábia essa, hein? Gosto. Como ela chama? Raquel. Raquel. Parabéns, Raquel. E aí começou essa história de cantar em português. E eu fiz uma pesquisa que eu gosto muito do country rock americano. Eu amo country rock. Não é só o country, não. Eu gosto do country rock. Qual cantor que é a referência para você? Ah, e assim, o pessoal fala que Johnny Cash é out country, mas para mim ele é o pai do country rock, né? Canta um pouquinho de country rock para a gente entender como é que funciona esse country rock. Vou tocar um do Johnny Cash aqui, que é. I heard a train was coming It was rolling round the bend And I see the sun shine since I Don't know when I'm stuck in For some reason But I did before I know And I hear the whistle blowing Come down to San Antônio E aí vem uma evolução do country rock. Por exemplo, uma banda que foi muito influente na minha adolescência, mexe muito com isso. Guns N' Roses. Guns N' Roses. Que aliás, ano que vem volta para o Brasil, né? O pessoal conhece muito o Sweet Child do Mine, né? As famosas. Mas se você ouvir, por exemplo, o User Illusion 1 e 2, está cheio de country rock lá no meio. Eu imagino. E a Ser Days, você tem aquela Bad Obsession que começa com gaita. É um trabalho lindo, né? Agora, essa música que foi tema da novela, foi atria da novela O Outro Lado do Paraíso, ela tem que estilo? Então, essa época do Céu Sobre a Cabeça agora, eu estou trabalhando com uma questão... Eu toco piano também. Ah, você é pianista? É, eu comecei com o piano. Eu fiz cinco anos de piano clássico. Então, eu já estou achando que ele é multi-instrumentista, porque ele toca muito bem violão. E essa época do Céu Sobre a Cabeça, eu estava compondo muito no piano. O Anjo foi feito no piano. E junto com o Céu Sobre a Cabeça, eu estava fazendo um trabalho também, que eu espero ainda lançar. Vamos ver. Mas eu quero falar do Céu Sobre a Cabeça, que está indicado. Agora, tem o Anjo também, né? A música que você falou. Isso. E aí, eu estava trabalhando com as harmonias, assim, mais do pop rock, vamos dizer, sabe? Aí, Alton John, Queen, no Brasil Skank, que eu adoro, Paralanos do Sucesso, né? Que são bandas que trabalham com o piano, né? Que o Weber toca também o piano. Então, aí, tem uma harmonia que lembra, assim, esse pop rock inglês. Você trouxe gaita? Não, estou pegando a... Não? Estou pegando. Ah, tá. Como é que chama isso daí? A capotraça. Eu uso ele para tocar... A capotraça. Gente, eu não sei tocar nada. A vida continua. Nada, nada, nada. Só gosto de ouvir. Vamos lá, então. Posso ouvir? Posso. Vou pegar a paleta. Ah, fica à vontade, amor. Eu só não vou sugerir de eu pegar, porque eu estou de mini saia, acho que não vai ficar muito bom, né, gente? Vamos lá. Ainda bem que o chão aqui também... Eu vou pegar uma coisa que está aqui atrás também, que eu vi, que você está escondendo de mim. Olha aqui, olha o que eu achei. Ainda bem que ele levantou. Olha aqui, olha o trabalho novo. Olha aqui, olha que bacana. É o sol sobre a cabeça. Vamos fechar aqui, ó. Tchau. Que capa maravilhosa, hein? Adorei essa capa. Essa é a foto da Ariane Dornelis. Muito legal, o céu sobre a cabeça. Olha. Os casacos foram feitos para esse disco. Sério? Especialmente para isso? Olha o casaco que ele está dizendo. Olha aqui na contracapa. Que bárbaro. Que figurino interessante. Isso é um trabalho da Lu Werneck e da Flávia Darts. A Flávia tem a marca, a fábrica Blue Denim, né? Eles produzem jeans. Jeans. Nossa, bárbaro. Parabéns. Lindo. E a Constância trabalhou muito na direção desse disco. É um trabalho bem... Olha que lindo. ...artesanal. Adorei. Vamos ouvir agora, né? Vou tocar a vida e continua. Vamos lá. Foi tema de O Outro Lado do Paraíso, gente. Novela. Trilha da novela. O Outro Lado do Paraíso. Novela das nobres. Vou apertar nas cordas aqui. Ai, desculpa, gente. Imagina. Isso é frio. Fica tranquilo. Enquanto ele vai arrumando, sabe o que eu vou fazer? Eu vou passar as redes sociais oficiais do Chau. Arroba Chau Oficial. Chau Oficial. Lá você encontra a agenda, encontra todos os detalhes da carreira do Chau. Posso ir? Pode. Vamos lá. Sentimentos são mitos e brilho, mágoas e frio. Sobre o vento vão, movendo no índio, meus sonhos meninos, mas não tem nada, não. Chore sozinho, rio fluindo. 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 Levitar Longe da ordem e do caos Além do que sonhamos pensar Ai, pra mim eu pedia pra ele continuar, gente. Não quero que ele acabe com essa voz maravilhosa, tocando desse jeito, não dá vontade de terminar, né? Mas o programa acaba. Tem que fazer o quê? Tem que entregar, não é? O que você acha, Chau? Chau, poderia ficar aqui um tempão ouvindo Chau cantar. Ah, eu já tô acostumado a fazer rádio, assim. Que jeito é que eu tô parado de ir. Mas se você quiser continuar ouvindo tocar, você vai ter que ir a um show, não é? Isso é uma boa, viu? É, uma boa dica. Aliás, você tá falando de redes sociais, o meu site pessoal também, chau.com.br. Lembrando sempre que eu tentei escrever em português o melhor possível. Não, mas você escreve muito bem. Essa música é sua, né? É, não, eu falo meu nome. Ah, o seu nome. Porque quando eu adotei, ele é um som, era um som. Falei, cara, como é que eu escrevi? É, C-H-A-L, né? Chau, né? Mas é super certo. É. Nome forte, marcante. Obrigado. E aí, chau.com.br. Fácil, não é? Lá tem o telefone de contato Alexandre Rosa, que tá vendendo meus shows. Seu empresário. E tem uns botõezinhos lá com rede social e Spotify, Deezer, palco MP3. Ou seja, quem quiser acompanhar a carreira de Chau, é só acessar chau.com.br, chau com L, ok? Chamando um beijo especial pra Márcia também e pra toda a equipe dela. Obrigada sempre pelo carinho, viu? Tchau, adorei. Obrigado, Liza. Muito bom, parabéns, viu? Sucesso cada vez mais pra você. E lembrei agora o nome do cantor que eu tinha falado, Renato Russo. Será que eu falei besteira? Não. Não? Falou, não. Parece um pouco, sim. Sucesso pra você, viu? Obrigado, Liza. Muito obrigada. Adorei o CD. Esse é meu? Esse é seu. Ah, muito obrigada. Mas eu vou autografar antes da gente ir embora. Porque um CD sem autógrafo, né? Não dá certo. Eu falo que eu costumo autografar depois que conheço a pessoa. Que a gente bateu um papo e eu falo alguma coisa. Ah, e você sabe o que escreveu na pessoa. É, eu falo alguma coisa ali. Muito bem. Vou pedir pra gente encerrar o programa com música, pode ser? Pode ser. Com a música A Vida Continua, que também é de sua autoria? É, foi o primeiro que eu toquei. Ah, então vou mudar? Pode, fica à vontade. Você que manda. Ela, então, é uma das músicas que vai estar no DVD, que é A Jornada. Eu gosto muito dela, que fala dessa caninhada da vida. Legal. Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Uma ótima, ótimo dia. E cheira forte a solidão Do mar o aroma e o mel As ondas calam a canção Escolha dura de viver Quando podia só sorrir Mas medo é algo a vencer Maturidade há de vir Na bruma vejo o seu rosto Nas águas sinto o teu gosto Na aurora bela da manhã E seu olhar no sol E seu olhar no sol